Quem resiste a um pão francês quentinho saindo da padaria? Por ser um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro, a Anvisa está de olho na quantidade de sal no pãozinho e lançou um guia para orientar as panificadoras. É de encher os olhos, pães doces, de queijo, bolos variados, mas em uma panificadora, o campeão de vendas é o pão francês. Nesta padaria em Brasília, fornadas em dois turnos, abastecem os cestos com 6 mil pães diariamente. É, dá para dizer que o brasileiro gosta mesmo de um pãozinho. Uma pesquisa do IBGE sobre orçamentos familiares mostra que, em média, cada pessoa come um pão francês por dia. O problema é que o alimento tem contribuído, e muito, para aumentar o consumo de sódio, o que pode causar hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. O brasileiro consome muito sal, o que não é recomendado, a quantidade de sal recomendada por dia. Para orientar profissionais de padarias como esta, a Anvisa lançou o Guia de Boas Práticas Nutricionais para o Pão Francês. A meta é reduzir a adição de sódio às massas, e assim produzir um alimento mais saudável. A principal dica do guia é que as padarias adotem balanças de precisão para medir a quantidade certa de sal que será misturada à massa, e que não use medidas imprecisas, como acontece aqui. Ainda assim, o abuso de sal no pão já é preocupação do pessoal da padaria. Nós temos uma linha de pães específicos, pães probióticos, pão integral, pão sem gordura, que são pães justamente com essa preocupação com a saúde dos nossos clientes. Inclusive, nós temos clientes que pedem que a gente faça, encomendam pães sem sal para a gente, justamente por causa de saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo máximo de menos de 5 gramas de sal diários por pessoa. Mas a média brasileira é de aproximadamente 12 gramas. Por isso, a Anvisa tem orientado o setor produtivo a reduzir a quantidade de sódio em alimentos, como é o caso do pão francês de 50 gramas, que tem 320 miligramas de sal. A meta da Anvisa é, até 2014, reduzir em 10% essa quantidade de sódio no alimento. Quando a gente fala em 12 gramas de sal dia que é consumido, isso faz parte da dieta, que são vários alimentos que você consome durante o dia. Então, o pão é um desses alimentos. Então, se eu consigo reduzir 10% no pão, consigo reduzir 5% em outro alimento e assim por diante, eu consigo chegar no final do dia com a minha dieta dentro daquilo que é estipulado e que é mais saudável.